Música Bora, eles estão pegados No meio No meio Não vai pra cima deles não Isso Bora, bora Vamos lá Vamos, pessoal 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 etcetera Ví Vamos lá, Pesão, tem tempo, tem tempo ainda, Pesão Espera aí, Pesão, para sair daí, espero Espera aí, Pesão, para sair, olha o braço, olha o braço, atenção para o braço Pesão, 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 Pesão Pesão, tem tempo ainda, Pesão Pesão Taí jeito, Pesão Tivésimo, Pesão Pesão Tivésimo Ué, Akash Tivésimo Sempre � côvê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL